Ficado ali, possuído por Satanás E de repente ali, em meio a bebida, droga Se eu falo isso pra libertação, pra ver Olha o que Jesus faz na vida de alguém Quando ele se encontra comigo É pra você que duvida do poder de Deus Você que é incrédulo, fica aí lançando sentenças sobre as pessoas Não tem ninguém que Jesus não possa libertar e mudar Você é a crente, vem pra igreja, aprende isso aí É o seu verbar, já começa a entender o sério É o falar besteira E eu estava lá dentro da unica, como se fosse hoje Tinha uma bebida lá, já estava lá de Bagdá Às três, tá quatro horas da manhã, na rua Tinha uma bebida, esqueci o nome dela, graças a Deus Mas tinha um desenho no índio A gente pegou aquela garrafa, tinha um desenho no índio Quando eu sentei na esquina e molhei pra garrafa Aí a gente começou a falar comigo Agora, se era de verdade ou se era respeito dos entorpecentes, eu não sei Mas a gente falou, 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 falou e entrou dentro de mim Eu vi isso Quando ela entrou dentro de mim, uma coisa que eu lembro é que eu abaixei a cabeça e fechei os olhos E fiquei encurvado pra baixo E minha respiração untou Começou a fazer barulho Uma respiração estranha Aí eu percebi que tinha outra pessoa ali, não era eu Ou tinha outras Aí eu fiquei Quando o pessoal que estava comigo foi atrás de mim Eles lembram desse dia E foram pra falar comigo Eles dizem que eu falei numa voz horrível E caí de joelho no chão Eles comigo, vamos levar ele pra casa Eles disseram Isso eu não lembro Que um pegou no meu braço Ele perguntou, o outro veio nas pernas Diz que eu joguei um voo lá do outro lado O outro foi parar, não sei aonde O outro foi parar, não sei aonde Aí um álice falou, isso aí é espírito, é coisa Aí tentando fazer as rezas dele lá E não sei como eles conseguiram Que quando eu abri o olho Já era de manhã Eu estava na cama Na casa do meu amigo Com ele Meu outro amigo que ajudou E a mãe dele olhando pra mim E um copo de água, de suco E eu só lembro que eu abri o olho Com o Efe a dar gargalhada Eu sei que era de manhã Coisa horrível Aí eles não eram crentes Mas começaram a fazer umas rezas doidas lá E o outro citou o Salmo E deu tudo errado Eu não conheci a vida E sabe que estava errado Ele é aquele que habita poderosamente Nas sombras, nas águas Do fruto, do poder Da onipotência Que a peste não leva Um monte de coisa errada Mas enfim Eu acredito que Deus ajudou E eu melhorei Quando eu melhorei É que eu sou dessa história E eu não acreditei naquilo E eu trago esse testemunho Porque quando eu vim pra igreja Eu era um chefe de capiroto Mas olha o que é lindo, irmão Eu era, tá? Era Dessa geração Que tá no venha como estás E continuou como estás Era Irmãos, uma coisa linda É você deixar Jesus te transformar Você pode ter sido o que foi lá do mundo interessa Mas o que é lindo Mas o que é lindo é quando Jesus te muda Quando você vem pra igreja Você sabe Eu não sou como antigamente Eu não sou mais duro como era Porque tem gente que continua do mesmo jeito Vendo aí na igreja é uma pirraça É uma incredulidade É uma dureza É um nodóio É uma energia negativa O sangue de Jesus tem poder Se Ele te encontrou Que Ele te encontre hoje E pode ser esse estranho Pra sair de vez na tua vida Porque uma das coisas que me alegram É poder dizer Eu não faço mais o que eu fazia antes Eu não penso mais como eu pensava antes É o coração É aquele coração maldoso Como eu era antes Falso Traiçoeiro Invejoso Vem a boca Isso é linda Nó de que Um homem demoniado Em uma vida destemorada Num cemitério Num passear Por ir lá Nó de que